Aplausos 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 O snap é bom, camiseta 25, procure seus alvos, olha para um lado, olha para o outro, faz o passe, passe longo, passe completo mais uma vez, agora o camiseta 23 tem a primeira decida. . 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 E aí 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 E aí